A jovem tem 22 anos, usou crack pela primeira vez com 12, com a namorada do pai. O vício ficou mais frequente depois que o irmão passou a fumar também. Fui cada vez mais me aprofundando, porque ele ia todo dia na minha casa e eu fumava todo dia com ele. A família morava numa fazenda, não era rica, mas também não faltava nada. Isso não impediu que a adolescente caísse na criminalidade para sustentar o vício. Passei a roubar, né? Então, dinheiro, celular, até arma. A psiquiatra Dagmar Ramos explica que os pais de pessoas viciadas não são os únicos culpados da situação dos filhos. Ela destaca que os usuários geralmente são pessoas doentes. Nós estamos vivendo uma situação que é uma verdadeira epidemia, vamos dizer, não é? Uma epidemia de drogadição, de uso de drogas, mas também uma epidemia de suicídio, né? Inclusive entre jovens, crianças. Uma epidemia de depressão, de quadros de ansiedade. Enfim, nós estamos vivendo uma doença que ela não pode ser explicada só por uma questão biológica. A dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde, a OMS, uma doença crônica que atinge pessoas que fazem uso constante de drogas. É uma doença que não escolhe gênero e nem classe social. E já é consenso que o tratamento deve envolver toda a família. Uma família precisa sim intervir, ajudar, repensar uma série de coisas, mas também não adianta ficarmos pensando onde é que está a culpa, porque essa situação é uma situação muito mais complexa do que pensarmos que uma pessoa, um pai ou uma mãe são os únicos culpados. No Centro Estadual de Avaliação Terapêutica, Álcool e Outras Drogas, a família recebe a mesma atenção que o paciente. O problema não é só o dependente químico, não é? A família muitas vezes também é problema ou ela acabou se adoecendo também. Então, se for o caso, a gente encaminha a família para tratamento psicológico, para tratamento psiquiátrico. Porque, vamos supor, tem mães, pais, esposas que estão já com depressão ou estão com algum outro problema psiquiátrico e essa doença psiquiátrica atrapalha. O SEAT é o órgão estadual responsável por intermediar os pacientes que procuram ajuda para superar o vício e as clínicas e as comunidades terapêuticas que oferecem isso. A boa notícia é que existem vagas disponíveis para quem deseja se tratar. Se a pessoa realmente quiser internar, a gente arruma a vaga para eles, para fazer o acolhimento, passar de seis a nove meses para realmente poder se recuperar. É numa dessas comunidades terapêuticas que a jovem está internada há cinco meses. Ela já tem dois filhos e está grávida do terceiro. A menina mais velha foi colocada para a adoção. Para os outros dois meninos que vão ficar com ela, a jovem espera oferecer uma história diferente. Eu espero melhorar como mãe, porque assim, como eu vou querer uma história diferente para eles, né, se eu não melhorar?